Olá pessoal, esse é o meu, o seu, o nosso canal Nardos Exploração e Relíquias Estamos aqui em Regente Feijó Por primeiro encontro de carros antigos Já gravei uns vídeos no short E agora vou fazer um vídeo de todos os carros Para vocês curtirem o meu canal Se inscreva, comente, compartilhe E acesse o sininho em todas Se possível, abraço do Arnaldo Do canal Nardos Exploração e Relíquias Vamos ao vídeo? Bom pessoal, ali está um golzinho, não sei o ano dele Mas aqui é a sessão dos golzinhos Aí estão os amigos aí Os seus golzinhos aí, beleza? Vamos na filmagem aí, possível gravar todos aí Os golzinhos, aqui vai a sessão dos golzinhos E agora, o Voyage Vou aqui na carreira aqui pessoal, ó Filmando para ver se consigo filmar rápido, tá? Só para vocês darem uma olhada aí, ó Primeiro evento aí de carros antigos De Regente Feijó Você que mora na vizinhança Vai ter todo ano, tá? O chevetinho aí, muito lindo Então vou estar gravando aí para vocês aí Curtirem, comente, compartilhe Acesse o sininho e se inscreva no canal É isso aí, ó Vim vender uns trabalhos aí De pirografia Aí, ó Vou filmar meio rápido aí Porque eu já gravei alguns shorts, né? Aí, ó Que da hora Primeiro evento em Regente Feijó Tá tendo muitos sorteios Já fiz alguns brindes ali Pessoal, esse aqui, ó Vou dar uma parada nele Esse aqui é o estilo Hatch, tá? Às vezes você pergunta Por que ele é assim? É porque é o estilo Hatch, tá? Ele fica nessa situação aí, ó Ele é desse jeito mesmo, tá? Essa grande festa Essa grande festa promovida Pelo primeiro encontro anual de carros antigos Família do carro antigo de Regente Feijó Tá? Cadê? Tem mais brinde aí Você que não ganhou pode ser agora Pode ser agora Vamo lá Chegou o número Trinta e nove Quem tá com o papelzinho Com o número trinta e nove Com a manete muito antiga aqui também, ó Vem buscar seu treino Ó Trinta e nove Brinquedo da criança Chegou? Aí, ó Brasiliana Vamos começar aqui na Brasiliana aqui, ó Da hora Já tive uma Brasília Roda gaúcha Quem sabe futuramente eu compro outra Tá? Aí, ó Estilosa aí, ó Tá? Vamos terminar essa fila aqui, ó Eu curto e você? Vamo lá Mais um Cinquenta e seis Parou o alarme aqui, ó E colheu o carro com o sol Vamo lá Gente Vem daqui Você que tá com a taxa e cinquenta e seis Que pão da hora aí, ó Buscar mais o brilho Muralzona Vai um abraço pro meu amigo Baltazar Baltazar, quem sabe logo logo a gente tá aí, hein, Baltazar Uma motinha aqui, ó Uma bicicletinha antiga Cinquenta e cinco Olha só, pra criança, ó Não é só carro antigo, entendeu? É também Motos Às vezes a pessoa expõe bicicleta, tá? Sombra de barco arraso Número sete, dois e duas Pessoal Estilhe o carro de corrida aí, ó Da hora Primeiro evento em Regente Feijó Está muito bom Sorteia aí, você tem que pedir Quem tem o número Sessenta e seis Meia, meia Agora vai ter, não é? Aê Tá chegando em seis Pessoal, Mercedes-Benz, ó Número É Sessenta e quatro Três É o C14? Cinco, três Chegou? Aí, garoto Leva lá Mais um papazinho Rafael, meu nome é Rafael Essa é uma Mercedes-Benz W114 É M1974 Seis cilindros E vim pra te pedir ao evento aí Também temos projetos de moto ali De tudo Pra gravar Isso aí Agradeço, viu? Obrigado Aí, vocês nem andam aqui O palão aí da hora, ó Olha os três Fusca São três irmãos, parentes, ó Olha só Eu gravei um sorte dele Chique demais Cinquenta e dois Cadê o cinquenta e dois? Não? Não acredito Cadê o cinquenta e dois? Cinquenta e dois? Olha só Viaja, viaja aqui, ó Cinquenta e dois Vai, Baltazar Viaja aí, ó Olha o motor Eu gravei ele em Santa Anastasia, ó Olha o rural Viaja, Baltazar Viaja Olha o pessoal curtindo aqui, ó Olha o Irineu ali, ó Olha a Nassaciana ali, ó Pessoal, aí, ó Terminando, tá? Olha, essa bitela aqui, ó Que ano que é essa aqui mesmo? Que ano que é? Setenta, pessoal, ó Ó, bichona linda demais Se eu tivesse dinheiro com o prato Mas ele não quer vender Olha o cabra aqui, ó Esse é o dono Você vende? Você quer quinze mil nela? Quinze mil Cada roda, né? Primeira parcela Ah, a primeira parcela é quinze mil Dez e quinze Aqui é o pessoal, aqui, ó Vai pro mundo inteiro aí, ó Olha lá, pessoal, ó Pessoal de Santa Anastasia? Eu era de Anastasia Agora são prudentino Beleza, obrigado, hein? É isso aí, pessoal Já gravamos, tá? Conversamos com os meninos ali Encontrei uns amigos de Santa Anastasia E... E é isso aí, pessoal Espero que tenha curtido, tá? Mais um primeiro encontro Aqui em Região de Feijó Não se esqueça de se inscrever E compartilhar, comentar Pra fortalecer o canal Beleza? Abraço Obrigado, tá? Obrigado.